E aí pessoal tudo bom com vocês? Pessoal vou fazer um vídeo diferente aí. Teve os inscritos que estão pedindo que eu faça um vídeo narrado. Vamos lá ver se eu sei me expressar. Pessoal esse montum que está passando aí é uma fêmea muito linda. Nesse momento passa uma jaula meio rápido. E pessoal isso aí é uma saracura. É incrível que ela está com menos sal. Nunca tinha visto. Isso aí é um bom registro. Saracura com menos sal. Pessoal nesse momento vem chegando aí no saleiro um casal de cutia. Esse casal de cutia é bem conhecido das câmaras pessoal. Conheço pelo macho. O macho ele tem uma cicatriz na traseira e eu tenho identificado muito ele na frente das câmaras. Ele tem uma cicatriz única assim na na parte traseira e eu já resistei ele a 500 metros desse local nas outras câmaras. Ele anda bastante esse casal de cutia. Nesse momento aí pessoal a manada de cutia é uma cicatriz bem visível. Fácil de identificar. Nesse momento aí pessoal a manada de cutia está bem tranquilo. Estão bem tranquilo. A manada está saudável. Lindo os filhotes. Filhotes de poucos dias de nascido. Fico triste pessoal que eu não tenho conseguido filmar o registrar o catitu branco. Eu não sei se a onça bateu. O que que aconteceu com ele. Mas eu tô na procura para registrar ele para vocês verem. Nesse momento aí o catitu estão se retirando pessoal. Pessoal agora vem chegando chegou aí uma anta. Esse é um macho. Muito lindo. É registrar ele de dia. É um registro difícil de se fazer. Geralmente as anta andam à noite pessoal. Esse aí é um grande macho. Pessoal ele tá com a cicatriz na traseira dele. A cicatriz que eu não sei se foi de briga ou se foi a onça que pulou nele. Nesse momento aí ó. Quando ele virar direitinho a gente dá para perceber a cicatriz aí ó. Nesse momento aí tá bem visível a cicatriz ó. Eu não sei se é briga com outro macho ou se foi a onça que feriu ele. E aí E aí E aí Ele está bem tranquilo pessoal, sinal que não está havendo caçador, nem cachorro na mata para perturbar os animais Ele agora se retira, nesse mesmo dia pessoal, a noite aí, veio a fêmea, essa aí é uma fêmea que está grávida, ela está com a barriga enorme O barrigão dela está bem grande pessoal E é uma fêmea bem grande, aí também está vindo a anta parida, um filhote macho, só que ela não veio nesses registros E aí pessoal, ela deitou Ela está bem à vontade A outra fêmea que anda no saleiro pessoal também aí, ela está parida com um filhote macho Vejam só como é que eles gostam de beber água com sal, com a lama E os sais minerais que ajudam na digestão Os animais gostam muito Agora ela se retira Agora pessoal, lá no fundo, passando perto do pé de Najá lá no fundo, aparece o tamanduá mirim de passagem Ele foi registrado bem longe da câmera Nesse momento aparece uma paca macho Esse ali é um macho Ele é conhecido pessoal, que ele tem uma ponta da orelha esquerda cortada Ele se retira agora Vejam pessoal, lá atrás passou uma paca na maior velocidade Ela se assustou de algo aí E agora aparece uma fêmea Essa é uma paca fêmea pessoal É isso aí pessoal Um forte abraço, que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL